Próxima questãozinha aqui, nossa questão 27. Essa eu achei bem, bem, bem maldosa. A resposta correta era um CCQ super infrequente, muito pouco relevante para o nosso dia a dia, para a nossa prática. É importante a gente ter alguma noção de conhecimento de dor, para não precisar fazer uma pergunta tão específica, vai. Letra A. Os nossos receptores são responsáveis pela transdução. Perfeito. A gente geralmente não lembra disso. Se estudou dor tem muito tempo, mas é aquela captação inicial dos estímulos para depois ter a transmissão, o processamento e uma resposta, um entendimento, um processamento central desse componente. O primeiro passo é a transdução, que vem dos nossos receptores, nossa resposta certa. B. Dor neuropática tem como principal característica a melhora à noite e nos meses mais frios? Não, geralmente a gente tem uma pior à noite e nos períodos mais frios, justamente o contrário. C. A migrânia é um exemplo clássico de dor somática, somática, superficial. Não, geralmente a gente está pensando em migrânia, uma dor ali com um componente mais de ativação trigeminal no contexto de onda de despolarização alastrante ou onda de leão. Não precisamos aprofundar muito nisso aqui agora, mas não é uma dor superficial. Estãozinha fora do pareto, a gente não vê isso toda hora. Pode ter até reconhecimento do tratamento de migrânia. Esses outros conhecimentos não são tão comuns. D. Pré-gabalina atuam nos receptores opióides. Não, são canais de cálcio que essa medicação vai atuar. Não são opióides. E. Presença de injúria tessidual é essencial para explicar o fenômeno doloroso? Não. Temos as dores psicossomáticas, por exemplo, onde não tem lesão tessidual e o paciente tem uma sensação de dor um pouco mais ativa, um pouco mais exuberante. Temos as dores psicossomáticas,